E aí, galerinha! Aqui é o Manuel! De novo, com outro vídeo novo pra vocês. Eu disse que não ia esquecer de postar todos os dias, e eu não esqueci, galera. A segunda é um dia fenomenal. O começo do meu dia foi tão, tão bonito. Eu fui pra igreja e eu recebi a palavra de Deus, que foi uma coisa fenomenal. Eu amo, tô planejando fazer isso, pelo menos essa semana, acordar cinco da manhã e ir pra igreja. Tô tendo um bom tempo com isso e tô tendo um bom tempo também com vocês, com essa nova rotina que eu tenho de postar todos os dias. Na verdade, não é tão difícil como eu pensava. E como vocês podem ver, hoje temos uns artistas novos, que eu nunca reagi a eles, Iguinho e Lulinha, cantando Eu e Você. Agora, não sei se esse gênero de música é sertanejo, ou na verdade, não sei o que seja. Se vocês poderiam me deixar um comentário embaixo, me dizendo que tipo de gênero é, ou qual é a classificação dessa música, eu ficaria muito agradecido com vocês. Galera, como vocês podem ver, tô tendo um pouquinho de dificuldade falando porque, cara, eu não tô praticando todos os dias. Uns dias eu faço reações em inglês só, outras em espanhol, outras em inglês e português, mas não fiz nenhuma reação em português. Faz três dias, uma coisa assim. E eu sei que parece ser pouco tempo, mas pra vocês, pra vocês é diferente porque vocês leem e vocês veem português todos os dias, nas ruas, ao seu redor. Eu quase não vejo nada, mas que nos memes que eu encontro no Instagram e fazendo isto pra vocês e falando com vocês e lendo os comentários e tudo isso. Então, se eu erro, me perdoa, por favor, porque eu tava tão acostumado a ter a ajuda da minha namorada brasileira e agora que eu, que eu, a gente não, agora que isso não deu certo, tô pegando minha prática aqui com vocês. Então, tá, enfim, vamos começar. Bora. Vamos falar de amor. Vamos falar de amor. Paixão. Depois que você chegou, meu coração tá em paz. Eu acho que esse amor não vai se acabar, mas vai ser eu e você. Galera, na verdade, a música brasileira me tornou num romântico. Eu, antes era romântico, esqueci um pouco, pois a cultura do meu país não é muito amigável com os românticos, então eu esqueci um pouquinho, mas começo a escutar essas canções bonitinhas do Brasil e me lembro de como eu era. E como eu deveria ser, e como os homens deveriam ser românticos. Não sou sapadeza. É. Música Separa sempre o seu melhor amigo Da minha mão pra você segurar Eu vou te amar Eu vou te amar, minha mulher Segue no linha, fale de amor Paixão do linha Cara Eu não sei quem Quem toca os instrumentos melhor Os mexicanos ou os brasileiros Porque eu sei que vocês também gostam de usar muito O acordão Eu não sei se esse é o nome correto O nome certo do instrumento Mas no espanhol é E nós somos muito conhecidos Pela nossa habilidade De tocar o acordão E também Eu não sei como dizer no espanhol Nem no português Mas no inglês Trombone Esse instrumento também A gente toca esse E a tuba Sussofone Tudo isso A gente toca também E eu notei que vocês também gostam desses instrumentos Então nesse sentido A gente é muito parecida E em outros sentidos também É por isso que eu acho que tenho tanta paixão pelo Brasil Porque vejo tantas similaridades com a gente do meu país México Depois que você chegou Meu coração tá em paz Eu acho que esse amor Não vai se acabar Mas vai ser eu e você Vivendo isso O nosso sonho de amor tão lindo Eu e você Vivendo isso O nosso sonho de amor infinito E quando a raiz chegar Eu vou estar aqui Do nosso amor eu vou cuidar Me dedicar A ti E o Caiguinho Oh meu amor eu vou te amar Juro pra sempre eu vou te amar Amar Oh meu amor eu vou te amar Juro pra sempre eu vou te amar Eu tenho curiosidade Onde aconteceu esse evento São Francisco Hum Uh Damn Galera Uh Cara juro pra você Que eu Quero muito Que Deus me mande Uma esposa brasileira Tava falando com o meu amigo Outro dia Que na verdade É meu sonho Ter uma esposa Com que eu posso falar português Todos os dias Ensinar português Espanhol Inglês E Chinês Pro nosso filho Ah Seria um sonho Galera Mas Moro muito longe do Brasil E Não sei o que Deus vai me mandar Então É só uma coisa que eu posso Ter em minha mente E pedir Mas Talvez a realidade seja diferente Tá parecendo que vai ser diferente Galera Porque Hoje Eu Recebi Dois Dois Never mind Esquece 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 Oi Mas Fala de amor também Vem que vai ter assunto Só brincando Eu vou te amar Olha que eu gostei Mas Eu escutei melhores canções Na verdade Então Vou dar uma nota de 7 de 10 Para essa canção Se vocês gostaram Eu É É meu prazer Fazer Mais vídeos Deles Para vocês Óbvio E É Sim galera Me deixem saber o que vocês Gostam ver Neste canal Nos comentários Vocês sabem que eu sempre Leio Eles Se não me deixem saber Eu vou ter que escolher E Talvez eu não escolha nenhuma canção Português E vou ser forçado A fazer o vídeo Numa língua Que você não entende Então Ponte pilas Eu não sei Que gíria Poderia usar Para vocês Tipo Fica esperto Acho que é isso Fica esperto Não Presenção Presenção Faz isso Deixa Deixa Seu comentário E Acho que vai ser tudo Para hoje Eu amo vocês Muito Beijinhos Talvez se eu Faça outro vídeo Mais tarde Tem umas coisas Que fazer Mas Qualquer coisa Que vocês precisem De mim Deixem um comentário Ou Podem me mandar mensagem Pelo Instagram E Também queria dizer Que se vocês Realmente Me querem E sentem Muito por mim Por favor Lembre-se de seguir O segundo canal Que está na descrição E de deixar um like De se inscrever Quase chegamos Aos 20 mil Que me deixa Tão, tão feliz Gente Eu comecei este canal Faz Dois anos E Sim Foi uma jornada Bastante interessante Eu aprendi português Eu Já tive muitas experiências Pelo Pelo Esse fato E Sim Estou muito agradecido Por tudo O que Aconteceu Na minha vida E Todo o crescimento Que eu vi Dentro de mim Por causa deste canal E vocês Então Isso vai ser tudo Para hoje Um beijinho Grande Para vocês E Eu vou vê-los No próximo vídeo Tá Mua